Fala meu povo, e olha só quem também está com a gente aqui é a KTO, porque na KTO você tem várias maneiras de divertir, é com os seus jogos, e eu vou dizendo agora para você, quer fazer tua fézinha, quer fazer teu palpite, acessa aí kto.com, faz o cadastro, tá, você faz o cadastro, tem free bet, tem o ganho antecipado, tem um monte de campeonatos e partidas para você escolher, tem o cupom do Benja, que eu dou presente, Elô, você não dá presente para ninguém, todo mundo reclama isso, eu não, eu dou presente, então você vai se cadastrar e no cupom escreve Benja, que eu vou dar 20% de bônus para você no seu primeiro depósito, depois de ter 100 reais, 120, 200, 240, assim até 500 reais no teu primeiro depósito, beleza? KTO é onde a diversão acontece, mas deixa eu falar agora para você, é onde a diversão acontece, vai fazer tua fézinha, teu palpite, gente, com responsabilidade, não faz loucura, tá, vai na boa, vai para se divertir, é KTO, e hoje, começando mais o Benja, 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 ben É por isso que eu falei, deixa eu ver esses caras aí, porque eles estão na minha frente. Cristiano. Antes de mais nada, só um recado para Ice Blue, dos Racionais, que ele duvidou que sou do Jabaquara. É, a gente ficou sabendo aí, né, Ice Blue? Então eu estou aqui para ratificar que o homem é raiz. O homem é do Jabuca, é nosso. Toma Ice Blue, que é Jabaquara, miliano. Ô, Sérgio Sampaio, mas agora é sério, super obrigado por você ter vindo aqui. Você é uma daquelas figuras que todo mundo gosta de futebol. Você é um cara com uma história incrível. E nada melhor que mim nesse dia, né? Porque ontem você escreveu sua página no livro da história do Palmeiras, um capítulo da história do Palmeiras. Ontem, 30 anos daquele título inesquecível, Sérgio Sampaio. Você esqueceu a escalação ou você lembra de cabeça? Não lembro, lógico. Vamos lá. Sérgio, não jogou o Jubaiano, jogou o Mazinho na lateral, né? Eu, o Daniel, no meio, na zaga Clebão e Antônio Roberto. Edmundo, Edilson e Vair e Zinho de enganche, o 10. O Zinho jogou por dentro nesse jogo. Isso não é uma máquina, né? Cara, era assim, eu tava até comentando com o que que eu tava falando com o Veloso. Assim, todos com passagem na seleção brasileira. Era uma referência de seleção, né? Fez lembrar aí os anos 70, né? Botafogo e Santos, que eram a base da seleção. Esse time aí, a gente... E muitas vezes, até pelo entrosamento, era mais legal jogar no Palmeiras, né? Que já tinha as referências do que até propriamente o tempo que tínhamos na seleção. Esse Palmeiras em 93, é o time da vida do Sérgio Sampaio? Você acha que é o time que mais te marcou na sua carreira? É esse ou não? Acho que sim, principalmente na memória do torcedor, né? Porque o Palmeiras, na época, ia pro 17º ano sem conquista. E a maneira com que foi, né? Nós perdemos o primeiro jogo, o Viola emitou porco, né? A gente foi pra Atibaia, passamos uma semana bem difícil lá, né? Não só com a atenção do resultado, mas também o investimento que na época a Malati vinha fazendo, né? Trazendo os jogadores... Porque é até legal contar a história agora, né? Eu citar agora que o quadro já tá pintado, né? Mas na época, nós nos tornamos realidade, mas éramos promessas ali, naquele momento. Então, era esse fio da meada aí, né? Esse ponto de desequilíbrio. E aí, depois, o Palmeiras veio a performar e sim. Voltando, né? A referência do torcedor é esse campeonato paulista de 93. Ô César, às vezes o futebol mudou muito, né? Hoje, talvez, estamos politicamente corretos. Chegue em encunheco. Aquela época, não. Os anos 90, era do cacete. Era legal pra caramba. Aquela provocação do Viola mexeu pra caramba com vocês. O Lucha pegou aquilo e ficou esfregando pra vocês pra meter pilha. Sim. Bom, eu me lembro na semana do segundo jogo, né? Pós todo esse evento aí, a derrota e também as provocações, entre aspas, né? Que era o símbolo, né? O público era o símbolo, a referência, não só pra gente, pro torcedor também. E o Vanderlei trabalhou bastante no emocional, né? De que era um time que chegava sempre e não ganhava, e amarelava. Então, lembro várias palestras, assim, nesse intervalo de tempo, entre um jogo e outro, lá em Atibaia. E ele mexeu bastante. Nós vamos deixar isso aí. Olha aí como os caras estão fazendo com a gente, com a imagem desse clube. Vocês podem entrar pra história e tal. E todas as vezes, assim, antes dos treinamentos, as palestras táticas, assim, mesmo analisando a equipe do Corinthians, antes sempre ele fazia uma introdução aí com essas imagens. Mas o César, por exemplo, naquele time do Palmeiras, você tinha jogadores, lógico, era uma máquina aquele time, mas uns caras de personalidade totalmente diferentes. Sim. Você tinha o Edmundo mais explosivo, você tinha o Capetinha, né? É disso. Também reverente, tinha você, cara serião, pacato, na boa. Enfim, era uma mistura de gente, o Evair mais na dele. Mas, por exemplo, jogador que nem você, Evair, esse negócio do Viola mexia. O Luxemburgo falou aquelas coisas, vocês, assim, aquilo te afetou? Não, beijo, assim, nós temos que até equilibrar isso, né? Porque pode até ter uma conotação adversa, ou seja, muita pilha, muito estímulo. Muitas vezes a gente já viu, assim, jogadores perderem esse ponto de equilíbrio, né? Saírem do natural e ir para a violência, às vezes até ficar com um homem a menos logo no início. Porém, tudo que puder ser explorado para que você possa extrair o máximo, a minha função do Evair, os caras mais equilibradão, assim, o Zinho mesmo, era mais deixar esses atletas mais novos, né? Assim, mais calmos, né? E o pior não foi isso, o pior é que o Evair sempre foi um cara bem quietão, bem nadeiro, assim, bem neutro, né? E, bom, depois da palestra do Luxemburgo e tudo e tal, nós na escada, subindo para o campo, no túnel do Morumbi, na subida, o Evair me fala assim, ó, quando eu descer, eu vou descer com a faixa. E quem tiver com medo e quem não acreditar nisso, fica aí para não me atrapalhar. O Evair, o Evair, na subida, depois da palestra, depois de... Aí ficou todo mundo assim. Aí todo mundo falou, cara, aí a gente falou, que é o Evair, que o Evair não falava nada. Você vê que ponto chegou esse engajamento, mas era um time muito técnico, assim, né? Nós estávamos até conversando, um time onde, assim, o jogador mais físico, o cara mais virou assim, era o Tonhão, né? O resto todos, assim, com bola, tinham boas qualidades técnicas, assim, jogadores que... Mesmo o Antônio Carlos, né? Apesar de um defensor, era um cara que tinha boa saída de bola, muitas vezes a misturar. O Carlos, um dos três melhores jogadores da história do Palmeiras. Cara, ele, assim, Clebão e ele fizeram uma... Baiano também, né? Assim, assim, rock, enfim, eu vou ficar falando dos que jogaram comigo. Fui privilegiado, mas... O Carlos, como é que você... Como era no dia a dia você, nos bastidores? Porque todo mundo fala lá que era uns puta louco lá também, o pau cantava. E como é que você sempre com o teu jeitinho, hein? Como é que você conseguia? Porque todo mundo te respeitava muito, né? Você viu coisas que você falou, ferrou, nós não vamos ser campeão, desse jeito não dá? Vê. O que você viu? Não, mas não é isso. Fala uma coisa que você viu que você falou, ferrou. Cara, briga no intervalo do jogo, assim, entre o primeiro e o segundo tempo... Mas naquele jogo? Não. Em gol? Naquele elenco, né? Mas briga de porrada? De porrada, de... De quem? Ah, mas tinha 30 anos, porra. Não, esse aí é o segredo nosso. Puxa, cara, uma vez, teve um atleta que mordeu o médico, cara. Aí os caras falam... E olha, 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 olha... Como assim morde o médico? Olha, olha... Porque estavam brigando, o médico foi separar, ele mordeu o peito do médico com um pedaço. E aí, sabe o que os caras falavam? Chama o médico pro médico. Caramba, não é isso. Olha, olha, olha... Isso no intervalo do jogo? Se você machucar o médico, como é que eles vão fazer com o resto? Chama o médico pro médico. Chama o médico pro médico. E voltando pro segundo tempo, tava perdendo e ganhou. Mas assim, eram jogadores que tinham personalidade e esforço, assim... Pera aí, pera aí, pera aí... Essa história é boa! Bom, o Sérgio não faria isso... Aí, agora ele vai começar a fazer a peneirada... Não, o Cláudio também não... O Antônio Carlos era bravo. O Antônio Carlos era bravo. O Clebão, ele tinha tamanho, ele botava menos, mas não era bravo. É, mas quando ficava bravo... Ele mordia alguém? Pra parar e brincar... Quando ele ficava bravo, ele mordia alguém? Não, não sei, não sei, não. Esse é o segredo, esse é o segredo, esse é o segredo, isso aí, é... Roberto Carlos? Roupa suja, lá... Roberto Carlos também não, Roberto Carlos nunca foi disso. Sérgio Sopásio... Sérgio foi você! Nos meus dias de... Caramba, que loucura! Mordeu o médico, cara! Mordeu o médico! Mas assim, cara, fazia parte aí de... Como eu disse, né, de um elenco que... Tava buscando, porque naquele momento... Assim, pra você ir fora do país, que... Considerava a independência financeira, você tinha que... Performar e ir pra seleção, né? E aí sim, pra um grande lugar, né? Pra fora do país, então... Éramos todos... Os rios já vinham com conquistas no Flamengo, né? Mas éramos todos... Atletas, assim, que... Promessas que tornaram-se realidade a partir dali, daqueles... Mas, ô César, você me respondeu... Você sempre foi um atleta? Você sempre foi religioso, né? Você sempre teve isso com você. Eu me converti em Santos, né? Atleta de Cristo, né? Cristão... Então, e fora o teu... Fora a sua conversão, a sua religiosidade... Tem o lance de você ter um perfil tranquilão, pacato e tal... Mas como é que você fazia naquele elenco lá? Mas tem o velho homem também, eu sou de Javacuara também... Chupaébron, chupa Javacuara... Aí, Blue, eu sou do Javacuara, Blue! Não, cara, tem hora pra tudo, né? Tem hora de ir na igreja... Você já deu um esposo de alguém que fez? Tem hora de competir... Sim... Mas nunca com o Bálvron, né? Não, não... É, eu acho que eu nunca gostei de grito, cara... Sabe assim? Eu nunca gostei de ser orientado com grito, assim... Com imposição... Às vezes até o conteúdo... Meu pai sempre falou muito baixo comigo e eu sempre respeito... E quanto mais baixo ele falava, mais eu me encolhia... Então, era mais ou menos nesse sentido... E outra, a gente não tá pra ensinar ninguém, sem referência pra ninguém... Pô, tem que ajudar quem quer ser ajudado... Eu sempre fui dessa questão, né? Quem acha que tá certo, cara... Quem pede ajuda, um auxílio, a gente tá aqui pra... Também não sou duro da verdade, mas... Eu já cometi alguns erros também... Então, de vez em quando, a gente pode passar essa informação pra... Pra outros, né? Mas aquele que não quer, bem, já... Pô... Beleza, segue a vida, cara... Por isso a gente vai... Você nunca falou... Você nunca falou... Mesmo dentro de campo... Ou no vestiário... Você nunca falou palavrão, César? Falei... Hã? Falei já... Já dentro de campo... Dentro de campo é outro... Na briga lá que teve contra o São Paulo também... Fui... Fui expulso, né? Lembra que o Edmundo... Bateu no Juninho e no André? Lembra? Aí... Aí os caras foram... Isso foi expulso, por quê? Porque eu... Dei uma voadora no Victor, do lateral, né? Caramba, lembra? Não dá pra imaginar, né? Você dando uma voadora em alguém... Foi a única na vida... Não, já dei mais... Eu não posso mentir... Minha religião não permite... Já dei mais... Mas é assim, cara... Ali competindo, né? A gente tá... O atleta de Cristo é mais cobrado por causa disso? As pessoas... Você acha que as pessoas rotulam o atleta de Cristo? Por exemplo... Você vai na igreja, você reza, você lê a Bíblia... Isso não impede que você também... Você tá lá na tua profissão, teu ganha-pão... Você tá num... Entre aspas, numa guerra ali... Ué, você pode cometer uma falta... Você pode ser expulso... Você pode falar um palavrão... O atleta de Cristo paga um preço por isso? Paga... Assim... E a gente separa muito bem... Um das maiores conquistas que eu tenho na minha carreira... É que eu nunca machuquei ninguém... Nunca agredi ninguém... Pra interromper a carreira... Ou deixar uma marca, alguma lesão crônica... Na carreira de um atleta... Então, isso eu trago como uma conquista... Porque a minha posição sempre foi uma posição de liderança... De imposição ali... Era o primeiro filtro ali pros defensores e tal... E existe diferença entre competitividade e violência... Você sabe, né? Você sabe, você sente quando um adversário veio pra... Pra te machucar, né? E quando é um acidente... Tem acidentes... Porque o futebol tem muito contato... Então... É... Eu levo como uma das conquistas... Mas, assim... É... Fazer uma falta... Neutralizar um... Um ataque promissor do adversário... Assim... A gente... Isso... Faz parte do jogo... A falta faz parte do jogo da regra, né? Então... Mas nunca fui violento... Nunca fui agressivo... A religião te impugna em algum momento no futebol... Duas perguntas... Uma... Se ela te prejudicou... E outra... Se você sentiu preconceito alguma vez no futebol... Por ser um atleta de Cristo... Porque a gente vê... Muita gente falar... Não tem judeu... Eu falo... Ah, não quero... Que é atleta de Cristo... Tem isso ou não? Na nossa época eu tinha bastante, né? Cara, eu... Eu sempre... Cristo sempre me ajudou... Nunca fui rotulado, assim, né? Dos dois lados... Principalmente... Teve pessoas que se escondiam atrás, né? Do atleta de Cristo... Que... Pra neutralizar algumas coisas que faziam fora de campo... E outros que foram penalizados... Porque não eram agressivos... Porque não eram caras que se entregavam... Não eram caras que você podia contar... Quando a coisa estivesse ruim... Porque... Ia querer passar a mão... Ia querer rezar... Então as coisas são... São bem distintas... Isso sempre foi muito claro pra mim, né? Assim, a gente... A minha relação com Deus... Ela sempre... Independente do local que eu estivesse... Ou que eu esteja até hoje, né? É algo que a gente vive... Que fez toda a diferença na... Desde a minha formação, né? Até hoje na minha vida... Valores e princípios, assim... Que eu passo pra minhas filhas... Isso... Aonde eu estiver, né? Eu tenho orgulho... E... Acho que sou... Diante de tudo isso que eu vivi... Deixei uma imagem... Diferente, né? Muitos pensavam dessa forma... E quando... Como você bem disse... Eu joguei nos... Nos quatro grandes clubes aqui... A gente sabe o que é... Colocar essas... 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 Símbolos, né? Essas camisas... Que tem história... Que tem... Uma... Energia, assim... Algo assim... Que transcende... Muitas vezes... Você fala... Caraca, né? Quando você entra assim... Às vezes... Você vê um Maracanã... Morumbi... Via assim... Putz... Você fala... Caramba... Eu tô aqui no... Eu que sou o protagonista disso tudo... Sai do jabalho... Balança... Balança... É... Mas ele... Sim... Essa minha relação com Deus... Sempre foi bem clara... E eu pude conseguir... Esse equilíbrio, né? Pra... Ô César... Se tá bem... Trinta anos se passaram... Não vai mudar nada... E eu vou te falar... César, eu sou corintiano... É... E eu... Na época... Eu tinha... O time do Palmeiras era muito melhor que o time do Corinthians... Apesar daquela primeira partida... O Corinthians teve jogado muito bem... Sim... E eu achei que o Corinthians foi prejudicado naquela expulsão... Do Moacir... Que o Moacir era... O melhor jogador do Corinthians naquela lá... E do Palmeiras foi o Amaral, se não me engano... O Amaral e o Corinthians foram muito prejudicados ali... Com aquela expulsão... Eu quero te perguntar... Hoje, olhando... Aquele lance... Do Edmundo e do Paulo Sérgio... Era pra vermelho ou não? Era... Pra mim, sim... Tinha que ser... Porque... Assim... Foi um lance que... Poderia comprometer a carreira do... Do adversário, né? Assim... Ele... Com os dois pés por cima... Mas até isso... Eu achei que... Foi o Edmundo... Era um cara que você tinha que... Desmotivar ele... Antes do jogo... Era o contrário... Era o contrário... Ele já vinha... Ah... Você fala... Edmundo... Calma... Calma... Você vai tomar uma porrada... No rebida... No rebida... Você falava... Você ficava pedindo pra ele? Falava... Passava... Pô... Ele sempre foi... Treino... Pô... Nossos treinos... Assim... Muitas vezes... Alguns treinos... Eram mais difíceis... Do que alguns jogos... Porque... Mas todo mundo era apelhado assim... Treino ou só... Não... Não... Assim... Tinha personalidades distintas... Assim... Então... Por isso que eu tô falando... Pra cada um... A mensagem tem que ser... Essa mensagem de engajamento... Tem que... Tem que... Um pouquinho mais... Pra quem que precisava... Dar uma... Pra... Fiquilhada a mais naquele time? Ali pra... O Roberto Carlos... Era um cara que gostava muito de atacar, né? Sim... Então sempre tinha que ficar... Mas corta... E ele sempre compensava... Era muito rápido... Então sempre ele deixava o cara livre... Pra... Pra apostar corrida... Mas... Uma... Uma final... Já perdeu o primeiro jogo... Então sempre tem uns caras que você tem que ficar... Ah... Atenção... Funciona... Então... Mas pro Edmundo... 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 Não... Isso aí você tem que discutir... O Edmundo é maravilhoso... E o capeta? E o Edilson? Esse aí era... Não, mas o Edilson era de jogo mesmo, né? Ele era um cara... Assim... Não era de... Também nem dava pra ser de briga, né? Mas era um cara... Ele era desconcertante, assim... Tem algumas coisas de... Esses gênios, assim... De zico, né? Era de... Era um cara, assim, que... Ele desenvolvia, assim... Descobria... Jogadas, assim... Ações que... Você falava... Agora é impossível... Travaram ele... Um cara... Parecia que tinha... Mola no corpo, né? Os caras vinham pra dar... Ele pulava e já... E o que era folgado? Folgado ali? Não, o Edilson era folgado pra caceta, né? Porque ali ele era mais novo ainda, né? Eles tinham vindo do Guarani... Você acha que ia mudar alguma coisa? Não, mas ele não... Ele era mais tranquilo, assim... É, porque nós tínhamos alguns... Bom, o Evair era o cara com mais tempo ali, né? O Antônio tinha conquistas importantes, o próprio Zinho... Então ele era da turma mais jovem. Ô César, de novo... Trinta anos se passaram... Uma pergunta... Você acha que a arbitragem do José Aparecido e Oliveira na final... Foi uma arbitragem normal? Ou foi diferente? O que você acha? Cara, eu... Bom, tem lances específicos... Esse que você falou do Edmundo, né? Que foi um risco muito grande... Que se o Paulo não pula ali... Poderia até causar algo pior... Que era pra ter sido expulso, como você falou... Sim... Era pra ter sido expulso... Porém, tecnicamente, cara... Eu acho que... Bom, eu não me lembro... Trinta anos... Eu não tenho tudo tão claro na mente... Porque já faz um tempinho... Foi a semana passada... Mas... Mas eu achei que, tecnicamente, o Palmeiras fez um grande jogo, cara... Foi, assim... Fez um jogo impositivo... Um jogo de domínio e controle... Com bola e sem bola... A gente criou as melhores chances... Depois foi... Acho que o Henrique foi expulso, né? Foi. O Henrique... O Ronaldo e... Foram quatro, não foram? O Tonhão foi expulso... É, o Ronaldo foi expulso num contra-ataque... Que ele deu uma voadora... E o Tonhão foi discutir isso... Enfim... Eu acho que... Esse lance específico do Edmundo, sim... Porém... Não me lembro de outro lance, assim... Que pudesse ter tido... Mas, por exemplo... O Edmundo expulso, lógico... O Seno existe... O Edmundo expulso ali... Você acha que... Muito, faria muita falta... Muito... Você acha que o Palmeiras seria campeão mesmo assim? Sem o Edmundo? Seria mais difícil, né? Mais difícil... Porém... Não dá pra ratificar aqui, não... Porque aquele time... Era... Eu podia segurar um pouquinho... Soltar o Roberto... Nessa... É... O Evair, Edilson ali... Vamos ver... Ô, César... Vamos trintando agora pra cá... Você foi treinado pelo Vanderlei... Sim... Ó... Todas as vezes que eu tive com... Jogadores que foram treinados pelo Lucha... Não interessa a quem... Sim... O Rivaldo... O Alex... Os caras top... Sim... Nove falam... Até os caras que jogaram fora... Sim... Ó... O melhor de todos pra mim sempre foi o Vanderlei... Pô... Aí o Vanderlei... Parou... Né... Eu acho que o Luxemburgo... Já falei isso aqui... Falei várias vezes pra ele... Eu acho uma falta de respeito que faz com o Vanderlei... Eu acho... Eu acho uma falta de respeito... Que faz com o Luxemburgo... De tudo... Querer zoar o Luxemburgo... Né... Ah... O Vanderlei inventou o futebol... O Vanderlei não inventou o futebol... Mas muita coisa... Que se usa... Que se implementou aí... O Vanderlei fazia lá... E falaram que ele era... Fresco... E aí a gente viu aí... O Vanderlei tava parado e tal... Foi pro Corinthians... Como é que você vê... Toda essa história do Vanderlei... Como é que você tá vendo... O Luxemburgo do Corinthians hoje... Com 71 anos... Até... Nem isso ele parece... Né... Sim... É... Tá... Inteirão... Eu até conversei com o Tite... Né... Falando sobre ele... Né... Nós falamos que... Ele era o guardiola da época... Né... Assim... Do... Ó... Do Zane... Ele tinha uma ideia... Assim... Revolucionária até... Pra alguns... Pra alguns modelos... Né... E... Pô... Eu sou muito grato ao Vanderlei... Eu era um jogador... Protetor de zagueiro só... Né... Do meio pra trás só... E ele me fez passar do meio campo... Né... Que é... O jargão que... Que nós usávamos... Então... É... Poder fazer assistência... Poder... Fazer gols... Né... Eu tinha poucos gols no Santos... E depois com ele... Ele falava... Pô... O... 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 Geralmente o 10... Que as marcações eram mais individuais... Geralmente o... O meia não acompanha... Então você... Se você aventurar... Né... Assim... Você tem mais chance... Você vai ser o cara mais livre... Então... Eu... Eu também... Só um... Pode pôr 10 aí... Que você falou que tem 9... É o melhor treinador que você teve na vida? Ele não é o... Não dá pra falar o melhor... Seria injusto com alguns outros... Né... Assim... Porém... É... Ele impactou direto na minha vida... Sou grato a ele... Essa é a minha fase ofensiva... Né... Quando atleta... Pô... Foi... Foi... Devo tudo ao Vanderlei... E... E... Concordo... Né... Ele é um... Um treinador assim... Que tem uma leitura de jogo incrível... Né... Ele... Cinco minutos... Ele já mapeia tudo... E já reposiciona tudo... Então... Mas às vezes... É... Não é só isso... Né... Bem... Assim... Você tem que ter... Reposições à altura... Né... Assim... Muitas vezes... Ele leva... A culpa... Até pela grandeza de tudo... Que ele já conquistou... E muitas vezes... Ele não tem... Assim... Elementos aí... Pra colocar as ideias dele... As ideias dele em prática... Então... Cara... Eu vou falar só bem do Vanderlei... Assim... Não é... Puxar o saco... Né... Mas assim... É um cara que impactou na minha vida... E... Assim... E ainda hoje... Continua... Quem tem oportunidade de ter contato com ele... Porque às vezes no futebol... Os resultados... Eles... 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 São mentirosos... Né... Você vê muitos... Muitos jogos em que... Um time atropela o outro... Toma um gol... Puts... Aí esse cara não ganha... Esse cara... Geralmente... Cai no colo do... Do treinador... Né... Mas... Mas... Tratando-se de Vanderlei... Não... O cara é um cara que... Tem um respeito muito grande... Gratidão... Mais do que respeito... Né... Ele me ensinou muitas coisas... Da posição... De posicionamento... E tal... E mais do que isso... Gratidão... Gratidão... Porque... Eu... Eu... Sim... Porque... Defensor que faz gol... Vale mais... Aí... Comecei a valer um pouco mais... Graças a ele... Aí já foi o Céu do Jabaquara... Né... É... Ele é bom lá pra perder... O Céu... O Céu... É... Eu sei que... Jogador... Ex-jogador... Técnico... Não gosta de comparações... E todos vocês sempre falam a mesma coisa... E é verdade... Mas é uma coisa nossa... Futebol... Não dá pra comparar épocas... O time de 90 com o time de 2000... O time de 70 com o time de 82... Não dá... Mas a gente compara... Sim... Eu queria que você... Falasse pra mim... Se eu tô totalmente errado... Aqueles Palmeiras... Da Parmalat... Eram máquinas... Eram verdadeiras seleções brasileiras... Quase todos ali... Pô... A Rivalda... Era você... Era de Alminha... Era Alex... Era Edmundo... Era Evair... Roberto Carlos... Cafu... Caceta... Não parava de vir jogador bom... Rincon... Edilson... Luizão... Enfim... Mas eu acho... O time do Palmeiras de hoje... Do Abel Ferreira... Se você falasse pra mim... Quem você acha que é mais difícil enfrentar? Individualmente... Tecnicamente... Aquele time da Parmalat... Todos eram... Pra mim superados... Mas taticamente... Esse time do Palmeiras é assustador... César... Sim... É assustador... A forma como esse time joga... Eu tô 100% errado... Não... Eu concordo... 1000% contigo... O Abel... É... Um treinador... Que... Infelizmente... Hoje... É um... Isso é um... É um... Como é que eu posso dizer? Um princípio econômico... Né? Um fenômeno econômico mundial... Assim... É impossível você... Segurar um jogador... No Brasil... Um cara que é referência... Qualquer posição goleira e tal... Sendo que a nossa moeda vale... A moeda de 5, 6... É impossível... Você quebra... Você quebra o emprego... Você quebra o time... É... Então... Mas... Não era o Palmeiras... Eram os Flamengos... Ou os Corinthians... Ou os Vascos... Ou os Santos... Sim... Eu lembro que tinha a lei do passe... Né? Não podia sair do time... Então... Os jogadores ficavam no Brasil... Então... O Abel... É... Se não tem esses... Esses... Esses grandes nomes... O que ele tem... Eu acho... Eu não conheço o Abel assim a fundo... Nem... O conteúdo dele... Mas... Me parece que as ideias dele... Os atletas... São muito claras... Assim... Com bola e sem bola... Sabe? O que você deve fazer... Quando tem a bola... Qual posição estratégica... Você tem que ocupar... E... Sem a bola... Onde você precisa... Estar... Né? Pra ir tomar a decisão... E atleticamente... Cara... Assim... O Palmeiras é um time que... Parece que vai sufocando os caras... Hã? Parece que vai... Focando... Vai... Vai... O cara vai... Vai derretendo... Parece assim... Os adversários... E não cansa... O time não cansa... E troca um entre o outro... E... Assim... A parte... A parte tática... Assim... Não tô desprezando... A parte tática... Não... Mas sim... É... Parece que um... Um líder assim... Que engaja muito bem... Os seus... Seus colaboradores... Assim... Que os caras sentem orgulho... De estar ali... Parece que você entrevista um... Entrevista o outro... Parece que... Fala a mesma coisa... Né? Que a mensagem tá... Tá igual pra todo mundo... Ele entra na mente... Né? É... Parece que é um cara que mobiliza... Mas hoje passou um bom treinador... O cara precisa ser melhor na parte tática... Ou precisa ser um cara melhor de gestão de grupo? Porque a impressão que passa... Taticamente... César... É que hoje... Você vê o mundo inteiro... Todo mundo praticamente joga um futebol igual... Rápido... Dois toques... Sabe? Aonde o cara vence? Lógico... Aqueles times que tem alguns talentos... Realmente individuais... Fora de série... Mas o... A forma como você consegue extrair o melhor de cada jogador... Ou não? É... Eu entendo que... O bom jogador... Hoje... O... O... O conteúdo tático... Ele impacta... Muito... Hoje um time... Inferior... Consegue fazer frente... Ou até vencer às vezes... Mais vezes... Né? Um time superior tecnicamente... Se não tiver fisicamente bem... E taticamente ajustado... Então a gente vê... Muitas coisas nesse sentido... E... E o... E o... O conhecimento do atleta também... Né? Assim... Pra você convencer o atleta a fazer uma coisa... A cabeça do jogador mudou? Mudou... Ah... Da sua filha mudou... Da minha filha... Não tem jeito... Você vier falar um negócio pra ele... E fala... Dá só o Google aqui... Rápido... São outras pessoas... Assim... Hoje você tem que convencer... Antes o cara falava ali... Pô... A gente morria de medo... Ontem... Hoje... Se não tiver conteúdo... No que tiver falando de verdade... Se o cara fala uma coisa... E faz outra também... Pra você engajar esse grupo... É mais difícil... Então... Respondendo os dois... Acho que hoje... Eu exigio mais... O cara tem que ser... É... Porque se você passar uma informação... Que não condiz com o que está acontecendo... Fica mais difícil... Você comprometer o jogador... Você ficou alguns anos lá na CBF... Sim... E do lado de um cara que eu sou suspeito pra falar... Eu também... Tá... Lógico... O Tite não é imune a críticas... Porque ninguém é... Eu também não... Mas eu acho que... Assim como eu falo do Vanderlei... Eu acho que você tem que ter um... No mínimo... Um respeito com o Tite... E... Você sabe... Eu já falei... Eu sou corintiano... Pra mim... É o maior treinador... Da história do Corinthians... É o Tite... Disparado... Então você viveu lá... Eu queria te perguntar... Cara... Você trabalhou com o Tite... E agora você está vendo aí... Eu acho um absurdo... A CBF está seis meses sem um treinador... Eu acho um absurdo... Tá... Aí... Eliminado no Sub-20 por Israel... Um país sem tradição... Eu não gosto dessas coisas... Eu acho que tinham que olhar com mais carinho... Você hoje... Se fosse perguntado... Você escolheria um treinador estrangeiro... Ou um treinador brasileiro? Cara... Eu escolheria um treinador... Que atende as exigências da seleção... Sem... Independente de nacionalidade... É... Em termos de conteúdo... Geral... Em termos da grandeza da seleção... O que... O diferencial que eu vejo... Assim... Para a seleção... Não é brasileira... E também não é querer ser patriotista... Nada disso... É que culturalmente... Falando... Tem momentos... Estou vindo agora de uma Copa do Mundo... Em que o patriotismo... Ele fala mais alto... Em que você vê... A sua bandeira... Você cantar o seu hino... Em que você conhecer... As dificuldades do povo... Que você represente... Seja lá qual for... Então... Eu acho que isso deveria... Fazer parte... Da estruturação de uma equipe... Não é brasileira... Qualquer equipe... Vai... Vou dar a minha opinião... Eu acho que o treinador... Hoje é como o jogador... Ele não tem nacionalidade... Ele é... Profissionalmente falando... É um cara que... Onde tiver a melhor oportunidade... Deve ir... Porém... É... Acho que é mais o princípio olímpico... Até assim... Que o futebol... Vem desse princípio... De usar o esporte... Algumas regras... Para evitar violência... Para evitar agressão... Para evitar uma imposição... Assim... Cruel... Contra um outro povo... Esse é o princípio olímpico... Então... Eu... Eu acho que... Deveria ser o... Em todas as equipes... O treinador... Da nacionalidade do país... Então se fosse um brasileiro hoje... Um peruano... Seleção do Peru... Peruã... Seleção da Colômbia... Colombiana... Se fosse um brasileiro hoje... Você escolheria quem? Quem você acha que seria? Um cara legal hoje... Quem você gosta? Um brasileiro? Eu gosto do... Fernando Diniz... Dorival Júnior... Eu acho que esses dois hoje... Assim... Pelo todo... São treinadores que... Que vem... Olhando o trabalho do Abel Ferreira... Então... Mas aí já muda... Você vai mudar a minha opinião... Ele não é brasileiro... Mas... Então... Eu tenho um pensamento... Eu... Permita-me discordar de você... Sim... É... Você tem uma seleção brasileira... Quantos caras foram para a Copa? 25? São 25? 26... 26... Dos 26 jogadores... Vamos pegar a última seleção brasileira... Quantos caras jogam fora? Acho que era só o Everton, né? Goleiro? Se eu não me engano... É só o Everton, não é? O Tchau... Ah, não... Tinha o Pedro... Pedro... O Everton... E o Everton Ribeiro... E o Everton Ribeiro... Entre aspas... Já falha a língua que esses caras falam... Eu vejo por esse lado... Cara, a gente fez um trabalho... Voltando a falar do Tite... Que eu jamais imaginei na minha vida... Que poderia ser feito um trabalho desse... Que nós fizemos de preparação para a Copa do Mundo... A gente... Não só o Tite... Mas assim... Todos os departamentos ali... A gente tinha... Nós despachávamos na CBF diariamente... Das 10 às 19... O Juninho Paulista foi um... Um líder assim... Um cara incrível... Tudo que... Que pudesse ser feito... Para a preparação para esse Mundial... Ele conseguiu... E a gente agradece também... A federação mesmo... Por tudo... Todos os pedidos... Que nós achávamos... De importância... Eles foram concedidos... E o treinador brasileiro... O Tite... Então... Discorde você... Até um pouquinho mais... Porque... Eu vou te falar... Eu torci muito pelo Tite... Não... Eu também... Mas assim... O jogador brasileiro... Eu falo pela minha família... Pelos meus amigos... Assim... Quando você está na Copa... Cara... Você pensa... De onde você saiu... Pelo menos eu... De onde você saiu... Quem você representa... É... E... E vi esse sentimento... Em muitos deles... Pós... Derrota ali... Para a Croácia... Os caras... Puts... Com vergonha... De te olhar no olho... Parece que estavam devendo... Alguma coisa... Para a nação... Assim... Então... É... É disso que eu falo... Tem toda essa parte tática... Técnica e tal... Mas... É... Culturalmente... Quando você defende o seu país... Assim... A gente não tinha... Não tinha... Hora para acordar... Para dormir... Para falar com um ou com o outro... Para se dispor a um ou outro... Então foi... Eu vi esse envolvimento... E... Isso ainda fortaleceu... Ainda mais o meu... O meu modo de pensar... Não sei se... Eu... Se eu fosse um treinador de... Bom... Eu morei muitos anos no Japão... Um país que eu me identifico demais... Tenho irmãos no Japão... Sem amigas... Mas eu não sei se eu fosse treinador da seleção japonesa... Eu ia sentir o que o japonês sente... Sabe? Porque eu acho que... Tem toda essa parte técnica... Tática... Tecnológica... Mas esse... Esse negócio do... Bom... Que a Argentina teve... Né? De... De... Do... É... Do algo a mais... Assim... Mas que eles sempre tiveram... Sempre tiveram... É diferente... Então... Não sei se um treinador... Não argentino... Conseguiria isso... Né? Distrair isso... Isso aí é... Nós vamos falar... Vamos entrar no... No cenário do não sei... Eu entendo perfeitamente o que você fala... Mas eu gostaria que um brasileiro... Eu entendo perfeitamente o que você fala... E você conhece muito mais do que eu... Porque você viveu isso dia a dia com os caras... Eu não me vi... A minha percepção é... É um cara meio de fora... Sim... Mas... É... Eu não vejo... Eu não vejo... Mais essa relação tão... Tão profunda... Dos jogadores de uma seleção com o seu país... Não vejo... Sim... Então... Como eu não vejo essa relação... Quando eu dou uma opinião do que eu acho que hoje... Eu traria um treinador estrangeiro... É porque a minha relação é única e exclusivamente... Futebolística... Sim... Só... A Argentina... Você falou... Ah... Se tivesse um treinador que não fosse argentino... Pode ser que... Pode ser... Só que... O torcedor argentino... É diferente... Você vai para um amistoso na Argentina... O cara vai para um amistoso como se estivesse indo para uma final de Copa... Sim... O cara torce... O cara empol... Aqui no Brasil... É só porrada... Sim... Empatou... É uma desgraça... Ganhou de 1 a 0... É uma merda... Tudo é uma merda... E as pessoas... E se criou... Uma... Uma... Uma relação... Muito fria... Entre o povo brasileiro e a seleção... Sim... E eu nunca vi a CBF... Com tanto dinheiro... Com tanta coisa... De fazer algo para aproximar... Para buscar de novo essa relação do povo com a seleção... Sim... Coisa que o argentino tem para dar e vender... Então como eu não vejo preocupação na parte cultural... Não vejo essa... Esse sentimento do jogador com o país... Eu trai um treinador estrangeiro... Vamos para a relação... Futebol... Dentro de campo... E acabou... Por isso... Então eu vejo o Abel Ferreira... Fazendo um trabalho incrível... O Jorge Jesus... Quando veio para o Flamengo... Um trabalho incrível... O Ancelotti mesmo... É um cara que adora jogadores brasileiros... Sei lá cara... Eu... Eu... Lógico... Você falou do Dorival... Pô... Dorival é um puta cara... Também ficaria muito feliz... De ver o Dorival treinador da seleção... Só que eu vejo esses caras... Tudo lá na Europa... Falei... Que 10 anos... Será que... A língua... Entre aspas... É a mesma? É... Uma coisa... Eu também pensava assim... Eu fui o último membro... A integrar esse... Esse grupo... Que já está junto há algum tempo... Que foi para a Copa... Eu entrei na Copa América... 19 e depois... Copa do Mundo... E é bem distinto mesmo... Assim... Esse sentimento... Que... É... O que falam... E o que é... Mas eu falei... Que a minha percepção é de fora... E as flores que estão lá dentro... E eu estive fora... E estou dentro... Então... Mas você tinha essa percepção que nem eu? Tinha... Tinha... Porque muitas vezes... Você é levado por muitas informações... Que... Não tem base nenhuma... E convivendo com os atletas... Cara... Nós tivemos momentos assim... Que... É... Não tem preço... Desculpa... Desculpa... Eu só te interromper de novo... Mas quando eu falo isso... Não é crítica aos jogadores... Nada... Porque um garoto que sai daqui... Com 15, 16 anos... É óbvio que o sentimento dele é outro... Sim... Isso não é uma crítica... É... Alguns deles... O término da formação dele como atleta... Foi feito na Europa... Então ele saiu daqui ainda... Com etapas a serem cumpridas... Porém... Esse sentimento... Esse nacionalismo é algo que... Você pode dar a volta ao mundo... E quando você bate aqui... Você fala... Eu estou em casa... E foi isso que a gente vi... Que eu vi... Né... Em todos os atletas... Assim... É... É... Eu acho que o toque... É... Europeu... Podemos dizer que é a base... Né... Quando é bom... É muito bom... O cara já não vai trabalhar... É... Oito... O tarro... Tá bom... Os caras... Perdem dois jogos ali... Ganham três... Já... Já é o cara... Então... Esse equilíbrio... O Rio Grande do Atlântico... Já acabou... Vai ganhar tudo isso... Vai perder o América... Vai cair... Flamengo... Agora pouco também... Então é assim... E o toque... Que eu vi... Foi isso... Né... Desse equilíbrio... Dessa constância... Porém... Assim... É... Até hoje ainda... As cicatrizes estão abertas... Falando do meu caso... Né... De... 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 Falando em Copa do Mundo... E eu vi isso... Vi... Choramos juntos... Né... Chorei com muita gente junto... Então... É bem legal isso... Quando você... Né... Assim... Eu vejo às vezes que... Determinadas derrotas... Elas trazem... Uma... Uma afinidade... Não é nem só derrota... Acho até na vida... Né... O cara que tá contigo... Quando você tá... Caído... É... É esse cara aí... Que você tem que valorizar... Né... Vuca... Quando você tá bonito... Aí é um amigo que não fala... Então... Mas foi isso... Eu... Eu podia aprender um pouco mais nesse sentido... Por isso ainda que eu reforço ainda mais... Né... Desse algo cultural... Que pra mim... Não tô dizendo que é um cargo... Que impossibilitando os europeus de... De... De trabalharem... Né... Na seleção... Mas eu acho que... Perde um pouco a graça... Né... Assim... Pra mim... Das últimas quatro copas... A que eu mais tava entusiasmado e confiante era essa... Eu tinha certeza... Sim... Essa eu tinha certeza... Que a gente ia ganhar... Certeza... Tava... Tava animado... Tava convicto... Tava... Não deu... Você acha... Justo ou injusto... A quantidade de porrada que o Tite levou? Eu acho injusto... Mas faz parte do... Da cadeira que ele senta... Tá no kit... Tá treinado no pacote... Tá treinado no pacote... Sentou ali... Então... Ele... Sabedor disso já... Então... Ele ficou mal... Não com a eliminação, óbvio... Mas... Com essas porradas... Você se fala... Todos nós... Você fala com ele direto? Todos nós... Sim... É... Bom... Vou falar por mim... Ele... Eu... A gente tem um... Eu tenho ainda comigo um sentimento de dívida... Sabe assim... Uma coisa de que... Faltou... Faltou, né? Então a gente fica... Nesse entrave... Porém... É... Foi muito bom... Assim... Foi... Eu saio outra pessoa... Dali da CBF... As relações que a gente construiu... Com os atletas... As relações de verdade... De transparência... De... De retidão... O Tite é um líder... Sim... Um cara fantástico... Motivador... Aquele cara que... Você tem orgulho de... 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 Contribuindo com... Você vai trabalhar com ele agora? Quando ele for para algum clube... Não sei... Você tem esse plano? O Tite quer você junto com ele? Então... Nós... Estávamos em nove lá... Nós éramos nove... Nove membros da... Da comissão técnica... É difícil... Você levar nove pessoas... Para um lugar... Porém... É... Eu sou muito grato... Assim... Eu sou outra pessoa... Em termos de formação... Toda essa parte de ex-atleta... Bom... Fiz os cursos todos lá... E mais... A parte operacional... De... De... Colocar a mão na massa... Foi eles que me ensinaram... O Fábio... O Kleber... Matheus... Tite... Os analistas... Os caras... Putz... Então... Eu sou muito grato... Se puder... Sim... Se não puder... Até bati um papo com o Alex... Também... Que o Alex está... O cabeça... O cabeça... Nessa transição... E pegou... O sub-20 de São Paulo... E depois o Havaí... Enfim... Vamos ver... Vamos... O plano do Tite esse ano... É não trabalhar mesmo? Cara... Eu não sei... De verdade... Não sei... Eu não cheguei a perguntar... Quando você fala que o Tite é um líder... E é... Você pergunta pra todo mundo que jogou no Corinthians... No Corinthians... Desde o porteiro do CT... Até... Todo mundo ama o Tite de paixão... Ele engaja cozinheiro... É... Me falaram que na... Me falaram que na... Ele engaja o jardineiro... Me falaram... Isso é sério... Me falaram... Uma vez que na pré-eleção... Numa final... Lá no CT... Eu participava... Até cozinheira... Tudo lá... A pessoa... A pessoa da limpeza... Todo mundo na pré-eleção... Mas aí... Ele é um puta líder... Ele é um cara fantástico... O que você achou... Que muita gente desceu o sarrafo... Naquela imagem... Quando o Brasil perde nos pênaltis... Em vez de ele ir por campo... Tá com os jogadores... Ele foi pro vestiário... É... Cara... Eu... Eu... Sim... Tem momentos que nós somos seres humanos também... Eu não sei se naquele momento... Ele tava com a energia que os jogadores pedir... Precisavam... Ou se ele mesmo... Tava precisando de um abraço... Um abraço da mãe... Eu... Assim... Mas ele é o líder do topo da pirâmide... Eu sei... Naquela hora... Mas os líderes são homens... Às vezes a gente... Coloca a liderança como... Alguém que... Tá acima do bem e do mal... Que não sofre... Que tem solução pra tudo e tal... Então... Eu não julgo... Assim... Porque eu convivi com ele... O dia a dia... Então... O que ele deixou na minha vida... E na vida dos atletas ali... É algo que... Ah... Até hoje... Assim... Pô... Quando fala com ele... Assim... De vez em quando... Quando me liga... Pô... Dar um negócio... Quando ele me liga... Sampaio... 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 Quando você se endurece na hora... Parece que põe uma armadura... Pá... 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 Guerra... É... Eu mandei quando o Brasil... eu mandei, não no dia, esperei uma semana e mandei uma mensagem pra ele óbvio que chateado, também sou brasileiro porque eu não tava torcendo contra, eu tava torcendo a favor eu sou brasileiro eu torci duplamente uma porque eu sou brasileiro, outra por causa do Tite ô Cesar não era o Neymar que tinha que bater o primeiro pênalti? não é assim a ordem foi definida com os treinamentos mas nós isso ficou até assim, porque que o Neymar não bateu o pênalti? Nós tínhamos até deixado a liberdade de quem escolhe era o jogador ou o técnico? é, o jogador o técnico que escolhe a referência são os pênaltis todo dia nós batíamos pênaltis então nós fazemos um ranking e o aproveitamento que vai graduando às vezes no dia do jogo o cara mais bem ranqueado não tá se sentindo bem ou trocou enfim, aí a gente altera porém, existe essa liberdade de entre eles trocarem também né é, assim por exemplo quando o Marquinhos perdeu né, poderia ter batido nele mas enfim isso foi treinado também o que a gente fica feliz disso né do que todas as simulações do que poderia acontecer a gente conseguiu se preparar e eles tinham a liberdade pra trocar eles se não sentissem confortáveis também o André sempre fala pra mim quando a bola entra tudo é lindo e maravilhoso é a bola que bate o Diniz fala é a bola que bate na trave e sai e a que bate e entra ninguém controla ô César convocação é uma coisa individual do treinador da seleção brasileira ou é discutida com a comissão? não é discutida nós tínhamos cinquenta e cinco nomes assim cinco por posições algumas seis e subdividia entre os auxiliares nós acompanhávamos esses atletas até falar um pouco do trabalho nós tínhamos esse disparo despachávamos na CBF né das dez às dezenove diariamente e a gente assistia jogo em loco ou na plataforma em plataformas e esses relatórios serviam de de conteúdo pra nossas discussões resumindo cada um tinha uma seleção e punha no pau e justificava a sua e o Tite decidia tipo assim todo mundo aqui canal é tipo assim na prática você quer quem não eu quero o Everton goleiro não eu quero o Alisson aí chegava no Tite e aí? não chegava na reunião por que? aí começava as perguntas por que você quer o Alisson? é por que? por isso posso eu agora ser realmente como quando qual é a ferida? e a única coisa que eu contesto eu não entendi até hoje o porquê do Daniel Alves Daniel Alves não tava jogando Daniel Alves não tava jogando mas de lateral quando tava jogando ainda e aí quando precisou do Daniel Alves que era a chance não foi colocado o Daniel Alves pergunto a você meu querido Celso Sampaio por que o Daniel Alves foi convocado? é interessante o Daniel tava debaixo eu era a referência que buscava as informações eu tive no México fiquei eu e o fisiologista ficamos uma semana no México pré-convocação pré-convocação não nessa época que ele tinha chegado no Pumas ele tava ele teve não foi Covid ele pegou influência alguma coisa ele perdeu muito peso e tal enfim nós chegamos no México e o relatório que nós fizemos fomos dentro da realidade dele pra ver a importância dele um líder a referência um atleta que os títulos que ele conquistou falam mais alto os jogadores na posição dele nós não tínhamos referência jogadores sobressaindo dentro desse setor e mais que ele precisaria estar no melhor dele físico que essa parte de de liderança de engajamento de comprometimento e a parte técnica como ele sempre foi o diferencial dele sempre foi o técnico né pra um lateral ele estando bem fisicamente ele executaria então quando eu volto a gente volta faz o relatório esse mesmo relatório que eu falei que na minha na nossa avaliação né minha de fisiologista ele tinha margem pra evolução se ele não evoluísse seria difícil a convocação dele ele vai ele pede licença no Pumas vai pra Barcelona e fica não sei dizer mais um mês 45 dias 100% focado recupera a força física recupera todos os índices lá que os fisiologistas preparador físico podem te dizer bem e aí vai o vai o 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 cabe o Marcelo de Jean pra lá pra ver isso em logo e aí quando olham falam esse é o Daniel então foi um cara que pra ele assim na nossa na minha avaliação seria difícil pela idade dele e pelo que ele teria que evoluir ainda mais com influência e ele é um cara você foi contrário a convocação não fui contrário o estado que ele tava eu não convocaria mas o estado que ele chegou eu convocaria e por que quando precisou ele não entrou ele jogou ele jogou contra camarões mas contra camarões já não valia nada não sim o Daniel pra gente ele sempre foi um jogador mais construtor do que um lateral lateral os jogos que nós tínhamos mais posse assim vai teoricamente usaríamos o lateral mais como um meia ele era esse jogador pra articulação pra assim fazer essa bola chegar entre os meios campistas e os atacantes os jogos que nós tínhamos que defender um pouco mais aí sim né Militão Danilo que seriam jogadores usados nessa isso já na convocação foi dito isso jogador brasileiro que atua fora tem muito mais chance de ser convocado do que o cara que tá aqui voando um jogador bom assim que tá bom que tá bem ele tem a chance igual e cabe bom coube a nós avaliarmos disso né a liga que o jogador joga o nível de enfrentamento que ele tem mas o jogador que é referência na posição e isso o Tite era muito exigente isso ainda exigiu ainda muito mais da gente pra essa tomada de 16 anos o que que lá ou depois eu não vou falar pra você falar em nome do Tite porque é sacanagem não vou falar pra você sendo assessor do Tite pelo céu Sampaio vendo o que que mais te deixou chateado teve críticas que você viu ou viu que te deixaram chateado isso aqui não é justo falar isso não tá certo isso não é legal ou pra você tudo que foi falado foi válido eu já tô há muitos anos na bola é lógico que você ouvir falar mal sempre te machuca porém quando você tá em adversidade cara você tem que buscar coisas que te colocam pra cima não adianta você querer contrapor a posição de alguém então e a gente já sabe ganhar ou é bom perder ou é ruim não tem essa desde que eu da base né assim quero ver hoje quando a gente tá chegando no ônibus assim nos jogos ó quero ver hoje o torcedor você arrebentou na cota domingo se você não jogar então tem que virar a página não dá cara assim eu particularmente busco mais coisas que que fazem sentido né até se tiver uma opinião contrária como a sua fundamentada putz eu cresço cara caramba nunca tinha pensado como bem já tá vendo então é legal não eu nunca perco porque eu quero sempre ter mais uma variável eu vou ser justo é sacanagem você trepudiar depois do que aconteceu tá a única que realmente a única a única eu falo assim pô tem alguma coisa que você não entendeu até hoje só foi o Daniel Alves o Daniel Alves eu não entendi de jeito nenhum aquela convocação o resto cara o Neymar bateu o pênalti eu também acho que deveria ser o Neymar porque na Argentina o Messi bateu o primeiro e na França o Mbappé bateu o primeiro eu acho que era importante só que se a bola entra ninguém ia falar nada então eu não acho justo no negócio do Tite eu na hora pensei igual você pô o cara falou acabou o mundo caiu mas é a galera da bola que ficou aí eu ouvi falei pô a galera da bola também tem temos que ouvir aquilo não se faz e não sei o que então agora trepudiado que foi eu não acho justo pra mim foi só o Daniel Alves mesmo que eu não entendi eu não entendi deixa eu te falar tá no penhasco tá no penhasco camisa 7 Edmundo camisa 7 Dudu quem você salvou rapaz eu fico com o Edmundo amo o Dudu amo mas é até pela memória afetiva e pelos tijolinhos que ele me deu também o Dudu tá dando os tijolos pra alguns aí agora os tijolinhos ô César tá no penhasco Wanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira rapaz do céu eu jogo pro alto quem sabe não mata os dois mas eu não acho o Ju agora eu vou falar porque eu não conheço o Abel cara assim o que eu falei eu tenho uma admiração muito grande por ele pelo que a gente vê dele mas assim em termos de de afetividade de conteúdo eu conheço muito mais o Wanderlei então não é justo eu julgar assim né porque eu vou ficar com o Wanderlei não é uma não é uma disputa justa com o Abel né nem com o Dudu mesmo se jogar o Palmeiras em 93 com o 2023 não hoje tá porque vocês estão velhos não quem ganha cara é como a gente já falou tinham mais jogadores da seleção brasileira do Palmeiras de 93 isso não quer dizer que vai ganhar né porém quem nesse time de hoje jogaria naquele time qualquer bom jogaria Gustavo Gomes jogaria jogaria mas você tiraria o Antônio Carlos não assim aí é o Wanderlei é o Wanderlei ou o Abel o Abel não mas o bom sempre vai precisar cara sempre assim você não vê como o Palmeiras faz hoje sai um entra outro então parece time de japonês tudo igual mesma coisa ô César pra interminar deixa eu te falar se tivesse que fazer alguma coisa diferente na Copa o que que você vocês teriam feito você no caso não eu o que que você acha que poderia ter sido feito diferente diferente isso aqui tem alguma coisa ou não cara não é como você falou o negócio do pênalti né do Neymar mas a gente conversou isso depois é quando não é pra ser cara eu só entendi o negócio do pênalti do Neymar na hora pênalti aí vocês conversam sim é tipo o Neymar falou quero bater não tem a ordem como eu falei porque você pode mudar não pode então ali entre se você perde um pênalti e o próximo tem o risco de ser eliminado você pode trocar a ordem essa ordem você dá os números vai bater o zagueiro volante ali pode mudar mas não veja voltando a pergunta cara foi tudo como eu disse foi o melhor trabalho que eu tive a oportunidade assim de participar porque eu fiquei um período fora assim principalmente por esse avanço tecnológico mesmo científico da coisa era os números ali eram todos eram revisados assim a gente pedia muito tempo nisso pra ser justo sabe pra estar levando lógico que justiça é muito relativa cada um tem um time mas em termos assim de essa parte física e fisiológica atlética em termos técnicos assim pra que a gente pudesse estar sendo mais justo possível você acha que o Neymar disputa a próxima copa? eu torço pra que sim torcer é uma coisa mas você acha que joga? ele cara a gente ele é um cara fantástico é fora do normal que eu vi esse rapaz fazer nos treinos assim eu torço a gente cara não é só pro Neymar a gente vê o o o Renato no 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 Corinthians cara né Renato Augusto a gente torce com uns caras assim eu queria que o Renato Augusto jogasse até 76 anos o Thiago Silva cara você vê uns caras assim jogando você fala cara pode jogar contra você mesmo você torce muito legal ver o cara tira onda o cara brinca desfruta parece que não pisa no chão flutua De Bruyne esses caras assim porra então esses caras tem que torcer pro jogo ficar bom tem que ter esses caras mas pra gente terminar a saideira convocação é momento ou é o currículo nós tínhamos três bases né é momento histórico momento e projeção então histórico momento e projeção então duas dessas todas que foram tinha três o Dudu não tinha qual histórico não ele não tinha competitividade assim os caras que competiam com ele na posição dele estavam melhores na nossa avaliação estavam melhores na nossa avaliação não que ele não é melhor comparado aos que estão na posição é isso? estavam melhores quanto da convocação ou cortar jogador é dolorido na hora que vocês estão fazendo ali você fala assim corta esse dói? dói porque eu já fui cortado né eu sei que uma frustração que é em amistosos né a gente simulou isso acho que foi Coreia e Japão isso que nós levamos 26 porém não poderia ter acho que só 22 que ficaram 23 que ficaram no banco cortar 3 e aí é fogo porque o cara faz tudo pra jogar o cara come faz musculação vai pra equivocada chega lá mas sempre a gente sempre fazia na véspera o Tito sempre falava pra avisar na véspera chegar no quarto do cara não é o treinador que avisa? era você? somos nós os auxiliares e te batia lá o cara falou ferrou mais ou menos isso é tipo o César Sampaio oficial de justiça chegou o César Sampaio e o cara putz mas foi legal até porque foram dois jogos assim e mas na Copa liberou todo mundo né então foi algo que que o Juninho falo Juninho pelo Brasil né mas os representantes das seleções discutiram bastante até pela pela Covid também pelo clima lá da importância de estar todo mundo no banco pra e aí foi autorizado todo mundo no banco antes do final sempre abro pros universitários menos pra Elô tá Elô nem põe pra lá Elô é nossa a Elô podia ser uma assessora de imprensa de Cristo não é? puta que ela grita e fala palavrão né cara ela liga pra mim pra perguntar o negócio ela fala cinco palavras seis são palavrões eu falei Lu não precisa ser assim né Jesus virou a mesa também enquanto os caras estavam querendo vender as coisas na igreja ele virou já teve jogador que você quis levar? você já tentou levar jogador pra igreja? ou você nunca já teve um que foi o quem foi? sergente lá ah não acredito você tá brincando lá no Santos? isso é maravilhoso essa foi a melhor minha eu falei pra ele que ele tava todo jogo ele era expulso discutia queria bater brigava com o torcedor cara eu falei sergente brigava com o torcedor ah esse cara tá parando pra caramba aí o dia eu falei sergente pô cara queria falar um negócio pra você não leva mal você foi pisando em obra é pô porque ele era pô meu Deus aí eu falei cara você precisa melhorar cara seu comportamento assim cara vou fazer um convite pra você não sei se você vai aceitar ou não mas pô tô aqui à disposição e tal o que que é? fala lá lá aí meu Deus cara vamos no culto comigo hoje hoje à noite na igreja aonde? no culto uma reunião lá a gente lê a bíblia falar de Deus ele falou ele olhou assim pra mim eu vou com uma condição falei o que? ele falou depois do culto você vai numa parada comigo eu falei não você nem perguntou o cara eu não precisei não que é isso se eu fosse com ele ele me matava andoria com morcego meu Deus não dá não dá eu falei mas não precisa você continua assim se você quiser eu faço uma oração pra você se tiver uma coisa eu dou um papelzinho que eu falo ai 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 beijo certo você me lembrou demais isso é maravilhoso eu queria ver a cena você chegar e falar pro chulapa caraca ele fala eu vou quando ele falou eu vou eu falei ganhei uma alveia o rebone e o Edmundo você nunca quis levar o Edilson não acho que não não me lembro não depois dessa do Serginho eu tenho eu fiquei mais depois dessa daí eu deixei ele pedir deixa o cara pedir aí a gente ganha então imagina a cena ô Ben você permite fazer um penhasco lógico tá no penhasco César Alisson Ederson não penhasco são dois só no mundo é meu penhasco penhasco são dois cara tem dois braços caramba ok tá no penhasco Alisson ou Ederson Alisson Alisson Ederson Alisson ó você quer fazer alguma pergunta coisa linda sem palavrão sem gritar não César já me conhece porque é 30 anos né César mas 22 tá falando esquecida não é que eu me lembro da época do de 93 né que a gente eliminou aquele coisinho e que eu lembro que o Luxemburgo ele levou tinha levado vocês pra Tibaia né porque quando o viola chafurdou e que ele botava todos tudo que tinha saído nos jornais é verdade isso né ele colava os recortes na parede sim e falava assim ó o que vocês vão vergonha pá 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 era isso mesmo isso mesmo né ele colocou na sala de de palestra nossa né vai amarelar mais uma vez não sei o que esse time não tem caminho vai lutar vai nadar nadar amanhã na praia não sei o que e eu me lembro até que alguns torcedores jogaram notas de de um real assim né que falavam que a gente era mercenário fizeram fazer um aviãozinhos e jogavam no treino assim semana tensa eu me lembro também que quando vocês saíram de Atibaia e vieram pro hotel quando vocês passaram tinha aquele cordão de isolamento vocês iam pro os quartos né isso eu vi a cara de vocês de bichos de animais o Edmundo parecia um animal o cara foi eu falei o Palmeiras vai ser campeão foi naquele dia que vocês viraram o jogo sim foi isso não foi é a gente sim a preparação eu me lembro como hoje né foi foi diferente é a história dos dois times né e a rivalidade dos dois times elas pesam muito então qualquer coisa que saia da ética assim não digo que saia da ética pela imitação do porco mas o Wanderlei soube usar muito bem isso né assim soube usar muito bem em termos de além da parte técnica tática e tudo né aquela imagem do Viola cara até hoje parece que eu tô vendo ele aqui na minha aquilo foi um negócio que você dormia acordava com aquele cara fazendo assim cara não vamos poder não vamos poder não vamos poder o Luxo Motival aí na hora de entrar em campo você chamava Edmundo 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 tinha que ir maravilhoso legal coisa vamos embora qual era o parceiro mais resenha assim era o Amaral mais resenha Amaral 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 ninguém queria ele era coveiro tinha saído as histórias dele eram santão ninguém os caras tinham medo dele de dormir no quarto com ele e ele você dormia com quem? eu com o Clebão Clebão foi depois nessa época Clebão nem me lembro caramba não me lembro alguém zoava com o Clebão mas ninguém zoava com o Clebão eu mesmo ele era o café com leite ele era o café com leite ele pode tudo deixa eu brincar teve aquele passaporte brinca em qualquer brinquedo ele tem o passaporte ai meu Deus do céu porra você é seu pai galera então você já sabe acessa aí kto.com faz teu cadastro que é rapidinho no cupom de desconto coloca benja você vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito 100 reais vai ganhar 120 200, 140 até 500 reais no primeiro depósito presentão é só escrever benja e ó na hora de fazer a fezinha o palpite faz legal vamos se divertir com responsabilidade hein gente faz coisa que você não pode beleza? kto onde a diversão acontece Sérgio Sampaio rapaz que olha eu vou dizer um negócio pra você cara como você é uma alma boa velho você continua o mesmo cara de sempre igualzinho que legal viu Cacá é assim né cara eu conheci o Cacá em 2001 ele é mais fofo que ele tinha acabado de subir pra ser campeão o Cacá você fala com ele é igual você é a mesma coisa que legal parabéns viu Sérgio o Cacá o cara é iluminado ele esteve lá na CBF com a gente antes de embarcarmos e pô tiveram uma tarde assim prazerosa você sabe que a entrevista que ele fez a mais emocionante que ele fala que fez na vida e a minha também eu entrevistei o Cacá aquela vez em Jerusalém lembra que a gente tava junto fizemos no Muro das Vamentações cara mas tá bem ali né fala aí que trip que a gente fez cara eu travei cara eu travei ali eu fiquei não sabia a gente foi pra Escael juntos fizemos um jogo lá né um jogo dos veteranos e Shalom Game cara o todo né ali tem muita muita história muita história não e o detalhe daquele jogo que a gente foi Shalom Game olha o que era o futebol brasileiro tinha Cacá melhor do mundo Ronaldinho Gaúcho melhor do mundo Rivaldo melhor do mundo na lateral direita um menino chamado Cafu na lateral esquerda um menino chamado Roberto Carlos um volante como chamava o volante o Sérgio Sampaio e na frente Bebeto e o Ronaldo era treinador não o Ronaldo não quem estava era o Assis o fenômeno não foi era o Assis e lembra da prevenção do mas será que o fizeram a palavra no vestiário o beijo aqui e o Cafu o Cafu o Cafu foi babaca né ele batia a palma no vestiário olha aqui gente é bom estar com você é pô mandei uma prevenção para esses caras mano no vestiário foi legal demais Cesar valeu sem palavras sem palavras sem espaço valeu obrigado César Sampaio sensacional esse cara é realmente iluminado semana que vem tem mais beijão beijão tchau valeu